Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera, o canal está chegando a 100 mil inscritos, então é hora de renovar, inovar, ou sei lá como é que a gente pode chamar, enfim, rimou e tudo né Pessoal, vamos colocar daqui pra frente, vamos fazer aqui uns vídeos um pouco mais dinâmicos né, que causem um pouco mais de entretenimento pra vocês Além de noticiarmos, vamos bater um papo aqui e hoje eu trago pra vocês a produtora do programa, Tiziane, que vai aqui debater comigo essa notícia que vamos dar aqui de Felipe Sertanejo e Nádia Pessoa né E a grande questão desse vídeo é se ele vai desculpar Nádia Pessoa ou não, o que você acha Tiziane, já dá aqui uma boa tarde pra galera, boa noite, bom dia Isso vai depender do horário que a pessoa está chegando e vendo esse vídeo Oi gente, boa tarde, é sobre essa história aí do Felipe com a Nádia, eu sinceramente acho que é melhor varreba debaixo do tapete, eu acho melhor não falar mais sobre isso Teve muita confusão, deu em cima, não deu, é verdade, é mentira, eu acho melhor deixar pra lá, cada um segue a sua vida Se eles voltarem, resolverem conversar, eu acho que vai ter mais polêmica Muito bem, muito bem, é uma opinião aqui da Tiziane E eu também vou mentir a minha galera, eu concordo de certa forma né, tem coisas que quanto mais ele te vai escolher, pior é né Então vamos fazer o seguinte galera, vamos resumir aqui o que foi que Felipe Sertanejo disse em seu perfil Para começar, ele foi questionado e se participaria da fazenda novamente Ele disse que nesse momento não, de jeito nenhum né, embora ele disse que sinta muita falta da fazenda Ficou engraçado isso, ele não quer fazer a fazenda, mas ele disse que sente saudade dela No fundo, no fundo dá pra compreender né, acabou a fazenda há pouco tempo E realmente a pessoa deve estar querendo aí abstrair um pouco de tudo que aconteceu né Você opina aqui, o que que você dá dessa resposta dele hein, e Tiziane, o que que você acha? Olha Rod, eu acho que ele não quer participar nesse momento porque ele quer curtir a família dele Ele falava muito da esposa, do filho, eu acho que nesse momento ele quer ficar com a família Participar de um reality agora, ele teria que deixar a família dele mais uma vez É, mais uma vez eu concordo aqui com a Tiziane, realmente não deve ser fácil em cada duas fazendas seguidas Vocês podem lembrar bem, o Marcos ali saiu do Big Brother, foi pra fazenda Realmente, isso é hardcore demais Certamente também, falou que fez algumas amizades na casa e ressaltou aí que gostava muito dos animais Agora, em relação ao grande ponto polêmico aí né, se ele pediria desculpas pra Nádio ou não Já vocês aqui, vai lá lá, opina aí, vocês acham que ele vai pedir desculpas a ela? Hã? E aí? Agora sim eu vou dar a resposta dele Bom, questionado sobre isso, ele falou o seguinte Que ele não tem que pedir desculpas pra ela, ela não tem que pedir desculpas pra ele Vida que segue, cada um segue o seu caminho, acabou fazendo a chega disso tudo Como a Tiziane disse agora há pouco, realmente tem coisas que é melhor deixar quieto né Porque vai que ele fala alguma coisa, é mal interpretado E aí a galera já começa a comentar alguma coisa aqui, já acha que tá rolando outra coisa ali Eu concordo com Tiziane, é melhor deixar quieto esse assunto, porque esse assunto rendeu demais E quanto mais a gente vai escolher isso aí, vai dar problema Dê um ponto final, vamos dar um ponto final nisso, porque realmente a coisa não vai ser boa se não for dar um ponto final Ela fica com o D-Black, o sertanejo fica com a esposa dele e acabou, tá tudo bem, tá tudo certo Já que eles se entenderam lá, cada um com o seu casal, então tá tudo bem É isso então galera, deixa aqui a sua opinião E aí, vocês acham que alguém tem que pedir desculpas pra alguém no final da história? Deixa o seu like pro vídeo, se inscreve no canal, notícia dos famosos B-B-B-2018 tá chegando aí, é aqui mesmo no canal Hot Notícias